Diretoria, um grande jogo de Ramis Rodrigues pela seleção colombiana e está instaurado o caos na terra e no São Paulo Futebol Clube de novo por um jogador extremamente irregular, por um jogador extremamente pouco comprometido com a carreira dele, com as coisas dele. Esse sim, né, ao contrário do que falam do Neymar, esse sim dá para você falar que é um cara que tem uma carreira bem discutível depois de 2014, 2015. E isso é muito fácil de você ver pelos números, né, depois que ele sai daquela Copa do Mundo, ele é vendido do Mônaco para o Real Madrid por 75 milhões de euros, o Real Madrid empresta ele para o Bayern, 13 milhões de euros de empréstimo, ele volta, sai de graça do Real Madrid, vai para o Everton, o Everton pega, vende por 8 milhões de euros, olha quanto já caiu para o Real Madrid, do Qatar, né, o Real Madrid já entrega ele custo zero para o Olympiacos, o Olympiacos vai com ele, entrega custo zero ao São Paulo. Cara, não é um jogador valioso, não é um jogador de mercado fudido, porque se fosse não estava nessa situação toda que eu estou contando aqui com números de que é um jogador que cada dia mais ele vale menos, né, é um jogador que ficou no São Paulo esse tempo todo até hoje, não mostrou a que veio, às vezes que entrou, não entrou, não entra mal, porque é um jogador tecnicamente qualificadíssimo, brilhante, mas é muito longe do jogador que se esperava que ele fosse. Desde 2014, o Ramos Rodrigues, ele tem uma queda considerável na carreira dele e ele me lembra muito, por exemplo, o Filipe Coutinho, né, cara, que era um cara que, pô, arrebentava no Liverpool e Copa do Mundo e de repente o Coutinho vai despencando, despencando, despencando e não consegue jogar mais do que ele jogava em lugar nenhum. Então, passa um ano, dois anos, você fala, pô, quantos anos, não, de repente, tá, você adaptou cinco anos, seis anos, você falou, peraí, irmão, peraí, é a mesma coisa do Luan, por exemplo, do Grêmio, né, você fala, pô, chegou uma hora que você fala, pô, Pé Santos, Corinthians, porra Luan, Grêmio de novo, realmente, por mais que eu seja fã, adore o futebol do Luan, chega uma hora que fica difícil você acreditar que ele vai voltar a jogar, e ele sabe disso, e o Ramos também deveria saber disso, só que o Ramos é um cara que já é um pouquinho mais arrogante, né, então ele arrumou um jeitinho lá, saiu de São Paulo, saiu de São Paulo, não sei o que voltar, saiu de São Paulo, aí volta pro São Paulo, e no primeiro jogo que ele tá lá no São Paulo de novo, mesmo tendo essa postura toda, a torcida já quer ele no time titular, por quê? Porque o time de São Paulo tá com dificuldade de criação, então, torcedor de futebol é assim, foda-se quem você é, o que você fala, o que você faz, qual é o seu comprometimento comigo, eu quero você em campo, que você resolva o meu problema, e é isso, e a gente sabe que é isso, o Viola, todo mundo achou que nunca ia jogar no Palmeiras e foi jogar, entendeu, depois de imitar o porco, Bebeto no Vasco, etc, faz o gol, tá tudo perdoado, tá tudo certo, e pro Ramos é a mesma coisa, só que às vezes me parece que o Ramos é um cara que ele tem isso tão claro na cabeça dele, que assim, se eu jogar três jogos e fizer três gols, tudo isso passa, que ele fica um cara meio preguiçoso, eu acho, sabe, aí na cabeça do São Paulo é assim, ah, mas o Carpini que não coloca ele, ah, tá bom, nos outros times que ele jogou também, era o treinador, todo mundo era o treinador que não colocava ele, ele entrou lá, fez o segundo tempo do caralho lá no jogo da Colômbia, por que ele não é o pica da seleção da Colômbia então? Ué, porque ele jogou meio tempo bem pra caralho, né, uma partida, o Ramos Rodrigues cara, ninguém nunca discutiu a qualidade técnica do Ramos, o que a gente discute é o comprometimento do Ramos Rodrigues e o quanto isso fica ruim perante o grupo, porque tem uma gestão de pessoas ali, cara, e a gestão de pessoas vocês viram o Dorival na seleção, um jogo, gestão de pessoas, Renato no Grêmio, etc, é mais importante do que a parte tática no Brasil, no futebol sul-americano, a gestão de pessoas é mais importante, você pode perguntar isso pra 10 treinadores os 10 vão responder isso pra você, mas se você não quiser acreditar, pergunte, para 10 na rua e pergunte, eles vão te responder sim, a gestão de pessoas é muito mais difícil, muito mais relevante do que a gestão tática, por quê? porque nós estamos num continente subdesenvolvido, de pessoas, jogadores que saem de famílias muito humildes muito pobres, jogadores muito burros, muito desqualificados, muito ignorantes e não por culpa deles, porque eles nasceram numa situação precária então eles não tem aquela estrutura familiar pra ter noção das coisas então você precisa ser muito mais pai dos caras, gerenciar como é que os caras vão organizar chama o café, meu irmão, vai pra putaria, beleza, tô contigo, mas ó, dá pra ir só amanhã quarta-feira dá pra não ir, tal você tem que, é desse jeito que você toca, não é que nem você chegar pra um alemãozinho e falar, alemãozinho, chega pra treinar às oito da manhã vai embora, o alemãozinho vai fazer, irmão o alemãozinho foi criado, famíliazinha alemã, todo mundo com dinheiro, direitinho, suíço, tal vai fazer, brother só que o brasileiro, sul-americano, argentino, vai fazer, irmão o colombiano vai fazer então você tem uma outra gestão de coisa o que eu acho que o Carpino tá fazendo de uma puta cagada é um outro conceito e conselho que eu ouvi de um outro treinador que é muito inteligente, que ele falou, cara jogador que nem o Ramos, quando a torcida tá pedindo bota, por quê? porque se ele jogar bem, ele resolve o meu problema se ele jogar mal, ele também resolve o meu problema, a torcida para de mexer o saco, ela vai entender o que eu tô dizendo então, porra, bota o cara e na medida que o Carpino não coloca o cara ele vai morrer abraçado, porque numa queda de braço entre um treinador que ninguém conhece que acabou de chegar do Agua Santo e do Juventude e um jogador que fez o gol mais bonito da Copa de 2014 que é um jogador ainda de seleção colombiana, a seleção colombiana não é a draga é a seleção séria, é a seleção grande um jogador de seleção como a Colômbia que tá ali no terceiro escalão do Mundial, mas não é uma seleção pequena é uma seleção que faz frente a alguns bons adversários pelo mundo esse jogador passou por todos os lugares que ele passou na carreira, tem um nível de idolatria no país dele e em alguns clubes que ele passou contra o Carpini, vai sobrar pro Carpini mas é evidente que vai sobrar até porque no imaginário do torcedor nunca tá o jogador em má fase ou a recorrência dele recente e na cabeça do torcedor tá sempre o gol contra o Uruguai de 2014 na cabeça do torcedor o torcedor tá sempre a melhor fase que o jogador jogou na frente dele é aquilo que ele espera então pro São Paulino o Ramos Rodrigues é um cara que vai entrar no jogo e acabar com o jogo mesmo que não seja o caso mas na cabeça do torcedor é pô, você tem um cara no bando pra acabar com o jogo e não tá usando e eu acho que até o Galopo na minha opinião pelo que vinha jogando pode ser mais injustiçado por não estar tendo oportunidade do que o Ramos mas é óbvio que quando você tem uma torcida esperando por um Ramos Rodrigues você tem um Ramos Rodrigues ali você tem volantes de qualidade pra permitir que ele jogue um pouco mais solto experimenta ah, mas no campeonato paulista você pode sim você pode não experimentar numa libertadora você pode não experimentar numa decisão no campeonato paulista você pode sim claro que pode então ali o Carpino tá cometendo um erro ele tá fazendo uma queda de braço que ele não precisa fazer ele pode colocar o cara lá e falar agora você tá comigo ou então agora eu mostrei que você realmente não tem condições mas bota o cara expõe o cara porra se ele jogar bem resolve teu problema se ele jogar mal ele resolve teu problema do mesmo jeito caceta então assim é uma queda de braço idiota que o Carpino tá fazendo depois desse jogo lá pela seleção colombiana vai ficar pior tá porque ele vai voltar pra caixinha de marra e já deu uma entrevistinha hoje falando ah, por que não voltar pro futebol espanhol já abrindo possibilidade mostrando descomprometimento com o São Paulo de novo que ah, se pintar um negócio eu saio mesmo porque ele fica um ano em cada clube porque ele é assim no dia que ele veio pro São Paulo eu fiz um vídeo aqui que até viralizou outro dia um corte aí eu falando isso no dia que ele chegava no dia que ele saiu agora recentemente viralizou esse corte do dia que ele chegou eu falando eu falando esse cara não fica um ano em clube nenhum todo final de ano ele vai morar e aconteceu a mesma coisa só que dessa vez por algum motivo ele acabou voltando lá pro São Paulo mesmo depois de ter saído cara, ele já tá flertando com o futebol europeu de novo ou seja ele não quer ficar aqui não faz parte do projeto dele ficar aqui como não fez parte do projeto dele ficar no Olimpíacos no Alriade etc, etc ele quer brilhar lá no Real Madrid no bair bola pra isso ele tem, tem quis a vida inteira não quis não vai ser com 33 anos que ele vai conseguir reverter esse jogo muito provavelmente depois de tudo aquilo de todos esses anos que a gente viu e aí vai o São Paulo que a gente sabe que a gente não passa de um trampolim pra ele a gente sabe disso pra ele nós somos um trampolim e nós vamos ficar ali sustentando uma idolatria ou uma possibilidade de enxergar no cara uma solução que jamais esteve ali que não resolveu quase nada nos últimos anos pros clubes que ele jogou por que isso? bota ele, Carpini queima o cara ou o cara se consagra uma das duas coisas vai acontecer agora ficar na dúvida se você tá alimentando o torcedor contra você sucesso na Europa Superbet agora no Brasil tem bônus generosos super odds e saques instantâneos na hora que você ganha seja super com Superbet muitoanız